Tem uma tradição de muitas décadas e até à Peneda deslocam-se milhares de pessoas dos mais variados locais para cumprirem as suas promessas. No entanto, esta Romaria da Senhora da Peneda é característica pelo povo que mantém as tradições. Quem vai à Peneda leva à concertina e o objetivo é pôr agentes do Alto Minho a dançar. Eu gosto desta Romaria, que é a Romaria minhota, que dizemos nós, que do Minho vá, que felizmente gosto de ver aqui a Senhora do Minha. Desta idade, eu já tenho 80 e tal anos e continuo cá a vir, se uma santinha me deixar e puder andar. O que mais gosta nesta Romaria, diga-me lá? Com essas borgadas aí. Traz a concertina para isso mesmo, então? Naturalmente. Sempre deve-se manter esta tradição, é muito bonito, na Peneda. Para além da Romaria própria à Senhora da Peneda, é feita estas concentrações de concertinas, não é? Exatamente, e é isso que me traz aqui, é a concentração de concertinas. Vai dançar então? Um bocadinho, se puder. É uma festa de gerações e a tradição ensinada pelos mais velhos é agora mantida pelos jovens que se orgulham de o fazer. É vir tocar a concertina e também por tradição dos meus pais, que eles costumam vir aqui todos os anos, eu venho com eles também, tocar a concertina, é tradição. E tu gostas então de tocar este tipo de instrumento? Sim, gosto, gosto. Desde os 7, 6 anos que danço e depois também comecei a tocar a concertina. Sendo assim, achas que este tipo de tradições, este tipo de festas com a concertina pessoalmente, que é tradicional daqui do Alto Domingo, acha que se deve manter? Claro que sim, cada vez mais, mas se você se ver aqui no Alto Domingo, cada vez mais, pequenos com 3, 4 anos, já tocam, já cantam, já dançam, já fazem tudo isto, isto é que está na moda. Venho todos os anos, é para tocar, porque gosto mesmo. Animar o pessoal aí pelos pulos todos a dançar um bocadinho, não é? Claro que sim. Sendo assim, faço a mesma pergunta, achas que este tipo de tradições são reivivadas pelos jovens e achas que se devem manter? Claro que sim. Neste momento, os jovens é que estão a trazer a concertina outra vez e deve-se manter, e vai-se manter por muitos anos. Já dizem os mais antigos que a Romaria da Senhora da Peneda se vem com devoção, mas para viver a festa, e muitos eram aqueles que até permaneciam a dormir no local durante os dias de celebrações. A Romaria à Senhora da Peneda alia então a componente religiosa à lúdica, e sempre se disse que é uma festa feita pelo povo e para o povo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.